Oi gente, tudo bem com vocês? Olha eu aqui pra mais um vídeo e hoje eu vim trazer uma hidratação incrível que vai deixar o cabelo com muito brilho, com bastante movimento, deixar o nosso cabelo tratado. Então se você gosta desse tipo de vídeo, já clica muito em gostei e se você for nova por aqui, já se inscreve aqui embaixo pra não perder mais nenhum vídeo e ficar por dentro de todos os conteúdos que eu trago aqui no canal. E ó, toda quarta-feira tá tendo um vídeo de hidratação aqui no canal e toda sexta-feira e domingo também tem vídeo aqui no canal. Então fique sempre ligadinha porque sempre tem vídeo novo aqui no canal pra vocês com receitinhas maravilhosas que vão ajudar muito aí você a se cuidar. Então pra nossa hidratação de hoje você vai precisar de pouquíssimos ingredientes que você encontra aí na sua casa com maior facilidade. Então vamos embora pra receitinha de hoje. Pra nossa receitinha vamos precisar de uma colher de máscara. Uma colher de creme de leite. Também vou utilizar meia ampola de argam, mas pode ser a ampola da sua preferência. Eu também vou utilizar uma colher de babosa. Eu também vou utilizar uma colher de melhora. Então com o meu cabelo lavado apenas com shampoo, eu venho enluvando toda essa misturinha, dando aquela boa massageada pra que ajude na penetração da nossa receitinha. Ela é super facinha de enluvar, como vocês veem aí o cabelo já vai desmanchando na hora da aplicação. Tchau, tchau. Você vai deixar ela agir por 15 minutos, depois é só enxaguar o seu cabelo. Essa nossa receitinha se encaixa no cronograma capilar na fase de hidratação e você pode estar sim fazendo ela duas vezes na semana. Você pode aí utilizar a máscara da sua preferência que você tiver aí na sua casa, pode adicionar aí. O nosso creme de leite é muito rico em gordura, então ele vai ajudar no brilho do cabelo, a deixar o nosso cabelo muito mais vissoso e com bastante movimento. Essa nossa ampola serve pra alinhar os fios e dar muito brilho ao nosso cabelo também. E ela também ajuda a diminuir as pontas duplas. A nossa babosa é extremamente hidratante, vai ajudar no brilho do cabelo e deixar o nosso cabelo com muito mais movimento. Então, meus irmãos, essa hidratação serve pra todos os tipos de cabelo. Não tem contraindicação nenhuma, só se você tem alergia a alguns ingredientes. E ela vai ajudar o seu cabelo a ficar super soltinho, com muito mais muito brilho. Então, ó, compartilha esse vídeo com todas as suas amigas, ajudei elas a se cuidarem também. Vou ficar aqui te esperando até o próximo vídeo. Um super beijo. Tchau. Tchau.